Bastante projetos para a Comédia de Pauta, inclusive as comissões nos próximos dias e a nossa Procuradoria Jurídica vai ter muito serviço, porque são muitos pareceres para fazer, as comissões, muitas reuniões para realizar e dar parecer em relação aos projetos. Entrou por um em torno de 10 projetos. Nós conseguimos hoje votar em torno de 5 indicações, os regadores que apresentaram. Tivemos um projeto bastante importante para o município de Querença, que é o Ripesquer, o Ripesquer oitavo, que dá possibilidade para todas as pessoas que têm dívida junto ao município, que possa estar procurando a Secretaria de Finanças do município de Querença para fazer o seu parcelamento. E tem perdão ainda dos juízes e multas. E você poderá ter a possibilidade de estar parcelando até em nove vezes. Então, tem essas condições. Acredito que fique aí a deixa ao cidadão que necessita da sua sensibilidade negativa para fazer algum negócio, algumas transferências, que precisa estar com o seu número limpo e que não está tendo condições de fazer a quitação na totalidade devido às juros e às multas, que agora é a oportunidade. A Câmara autorizou a Prefeitura Municipal o Refisquer oito. Então, você que tem a dívida, procure a Prefeitura para estar colocando a sua vida financeira em dias para com a Prefeitura Municipal. Relacionada a nossa viagem a Cuiabá, a convite do presidente da casa, o Jean, os vereadores deslocaram na semana que passou a cidade de Cuiabá, capital do estado, onde nós conseguimos, em reunião com vários deputados, principalmente os deputados que tiveram voto em Querença. Eu disse, em sessões anteriores, que Querença ganhou muito com as eleições estaduais e eleições federais, aonde nós, parlamentares, a classe política de Querença conseguiu, todos eles aqui, ter o seu representante, tanto na esfera estadual quanto na federal. E não foi diferente. Nessa visita, quando nós chamamos eles para o compromisso, o objetivo da viagem era buscar recursos para fazer a revitalização da vaga, da rua Norberto Schwantz, da avenida Norberto Schwantz, para quem não conhece, é a avenida da tão conhecida loja CB Agrícola, na construção, então, do novo prédio do supermercado Nilo, entendeu? Ali era a vala. Então, está tendo uma parceria entre o governo do estado, aonde nós, vereadores, juntamente com o prefeito, fizemos essa convocação com esses deputados que tiveram voto em Querença, para fazer essa parceria. O governo do estado entra com essa parceria, juntamente com os deputados, a Câmara Municipal faz uma devolução.